Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês mais uma gameplay do Copa Petrobras de marcas, um jogo gratuito que está disponível aí pra download. Aí na descrição do vídeo eu coloquei o link do site oficial do game, onde vocês podem fazer o download, beleza? Além disso, também coloquei aí as configurações mínimas e também as recomendadas pra você jogar o jogo aí no PC. Então bora lá, vou fazer aqui uma corrida bem simples, tentar fazer aqui um carro diferente e também uma pista diferente. Quem assistiu o primeiro vídeo, lembra que eu joguei com um Toyota, se eu não me engano, na pista de Brasília. Agora deixa eu ver aqui, tem aí ó Chevrolet, tem Ford também, só carrão né? Mas deixa eu ver aqui os Mitsubishi, olha esse vermelho aí, sensacional hein? Tem o Mitsubishi da Petrobras, vamos ver, olha só, um dia eu chego lá, ou se chego. E as pistas, olha aí, tem Curitiba, Goiânia, Interlagos que todo mundo conhece por causa dos jogos de Fórmula 1 e Tarumã no Rio Grande do Sul né? Bom, bora lá jogar em Tarumã pra ver como é que é. Lembrando que já na primeira gameplay eu tinha mostrado pra vocês o treino, que nada mais é assim como na Fórmula 1. Você faz um treino pra ver o grid de largada que você fica. Mas como eu já mostrei, eu vou direto pra corrida e largar em último mesmo que não tem problema. Partiu o gameplay aqui, já comecei um pouco mal, já comecei batendo no planeta todo aqui. Mas é porque a curva era pra esquerda e eu tava do lado direito. Na verdade o erro foi meu né? Mas vamos lá, bora lá recuperar as posições. E caramba, já vacilei feio hein? Olha, até derrubei a placa ali. Já fui parar em quarto, já três posições. Consegui recuperar uma aqui. Agora bora lá atrás do prejuízo. Vacilei, é uma curva que você breca mais ou a menos. Já viu né? Já era. Agora beleza, já recuperei aqui a vice-liderança. E bora lá em busca daquele amarelinho lá. Pra quem não assistiu a primeira gameplay, eu joguei na pista de Brasília. E ele era impressionantemente legal. Tinha até no fundo da tela assim, dava pra ver o estádio nacional de Brasília. Dava pra ver de fundo no plano assim da pista, era bem legal. Com sinceridade, essa pista aqui de Tarumã, eu não sou um apaixonado por automobilismo. Então não posso ter certeza se ela é bem fiel à pista original lá no Rio Grande do Sul. Mas quem for aí, quem acompanha, geralmente Fórmula Indy, outros campeonatos também participam nessa pista lá no Rio Grande do Sul. Nossa senhora, joguei o cara longe da pista. Lembrei agora do Mario Kartion, quando o Bowser encostava em você e te jogava no Rio, sabe? Era um inferno, dava uma raiva. Acabei fazendo a mesma coisa com o cara lá. Mas beleza, se foi legal ou não, se foi ético ou não, assumi a liderança e pretendo seguir até o final assim. Bom, então voltando lá, a pista é... Eu não conheço essa pista aqui de Tarumã. Então quem for aí apaixonado por jogos de corrida, ou mesmo por automobilismo, por favor, deixe aí nos comentários se a pista está bem fiel à versão original. Versão original não, né? A pista real lá no Rio Grande do Sul. Outro detalhe legal é que esse game aqui, até que vocês estão vendo alguns lags no vídeo, mas é porque o meu PC não aguenta. Meu PC é bem fraco, na verdade. Mas o jogo não é pesado, ele é relativamente tranquilo até de rodar. O problema é jogar ele e gravar ao mesmo tempo, fazer a gameplay e usar um programa de gravação. Aí consome muita memória e aí dá pra vocês verem esses lags aí. Como qualquer outro jogo de PC, ele tem a opção de você otimizar ele pro seu computador, como eu tive que fazer. Não deu pra jogar aí totalmente no máximo, com o gráfico perfeito, porque o meu PC não aguentaria. Então eu otimizei ele, deixei um pouco mais inferior, só pra rodar tranquilamente. E tem essa opção aí, é muito legal. E ó, garanto pra vocês, os gráficos são muito bons. Ah, e claro, eu tô jogando aqui no teclado do computador, mas se você tiver um controle USB, dá pra você configurar aí de boa. É muito melhor e muito mais fácil também. Chegando aqui no final, venci aqui a pista, cheguei em primeiro. Essa foi a pista Tarumã do game. Se vocês quiserem, eu faço uma nova gameplay, mostrando um pouquinho mais das outras pistas também. Tem Interlagos, tem uma pista em Curitiba, em Goiânia também, enfim, tem outras pistas. Se vocês quiserem, eu faço uma nova gameplay. Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do game. Lembrando que ele é gratuito. E aí na descrição do vídeo, eu coloquei o link do site oficial. Lá vocês podem muito bem fazer o download, beleza? Então é isso. Quem sabe aí eu ganho like ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por tudo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.